O que é isso? Ô, é que é do jogo? Para então. Não, 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 não. É que é do jogo. Não, não, não. Não, não. Para cá. E aí, meus guerreiros? E aí, baraca? É verdade, mano? E aí, baraca? E aí, baraca? Beleza? E aí, mano. Beleza. É pra ganhar, hein, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá lembrado de mim, não, baraca? Tá lembrado de mim, não? Você é o cara que morreu pra panela? Não, pô. Você não lembra, não, que vocês meteram assalto em mim, pô? Ah, era você. Era você, pô. Pô, velho. Caveirinha, barriga de tanque lá me matou, velho. Ah, eu lembro, mano. Eu metemos o maior furto em você, velho. Olha. Olha o baraca. Basta você, puta. A baraca vai pôr na mosqueta na sua cabeça. Juva. Vai pôr, né? Vamos ver que se baraca... Não para que eu pôr até o lixo. Vamos ver que se guarda sobre isso. Vamos ver que se guarda sobre isso. O rei, filho, é você que tem que pular, hein? Fica ligado. Escolha no lugar e... lá vai. Peraí, deixa eu olhar aqui. Tá, pô. Sou eu mesmo? Caralho. Eu vou matar você, filho. Vamos pular aqui então, ô barata? Aí é bom, aí é bom, aí é bom. Só falo, filho. Sou noob, mano. Lá vai, mano. Vai ganhar, porra. Vamos, então. Ô, Alexandre. Você tá com um barulhinho meio chato aí, mano, no microfone. Vamos pra baixo, vamos pra baixo, vamos pra baixo. Agora bota pra frente. Agora bota um pouquinho pra direita, mano. Pra não cair perto daqueles caras lá. Direita, porra. Cai nas casas que é melhor, cai nas casas que é melhor. É mais safe, mano. Tem muito squad aí, velho. Vira pras casas, vira pras casas, vira pras casas. Valeu, noob... Noob net off. Valeu pra doação, meu guerreiro. Cai nas casas, mano. Cai nas casas pra gente poder... Ficar mais safe, aí a gente vai. A gente tenta matar aqueles caras lá. Tem quatro squad pra gente, beleza? Beleza. Tô se matando. Certeza que os ghosts daqui a pouco vai vir embolado, hein? Tô se matando. Tô se matando. Tô se matando. Compensador. Tô se matando. Tô se matando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vai baraca, ele tava curando boa moleque, carai porra mano, os cara foi de uma régua, caiu, nossa, mataram o time inteiro, que trollagem nossa, o Alexandre é um dibra muito louco ali, mano o cara é rato, viado o Alexandre é rato, mano passando as costinhas do cara, os cara nem viram aí esse tipo de guerreiro pega a carteira olha o gás aí, viu beleza, beleza vou só dar uma 30 segundos que vai vir, mano, tô com colete ruim tudo ruim tem aquele carro lá, pô pegar ele mesmo, velho ah, o guerreiro, o guerreiro ah, mano, o time morreu com trollagem, velho mas tem cara aqui, velho corre, sai daí, sai daí cara o cara camperando ali, ratão tá quase pegando já o gás eu sei, eu sei, calma, calma ô, baraca, como você ganhou essa mochilinha vermelha, velho conquista tá dando conquista ah, tá tira a marcação aí, tira a marcação aí não capota não capota, não capota olha, aqui eu tô suave, aqui eu tô suave, mano se o carro não capotar, a gente chega lá suaveira, velho tranquilão ai, meu Deus ai, meu Deus você vai passar pelas ruínas, pô eita, pega ai, meu Deus, que susto é que você tá passando pelas ruínas, mano vou sair dessa porra aqui, mano meu Deus que paramba, velho tô safe já, tô safe, tá suave, tá suave tá safe, tá safe ô, baraca, você pode esperar lá um dia lá porque daqui um dia eu vou ser seu patrocinador lá, viu é nóis nossa, eu vou encostar aqui não vou lá pro outro lado da ponte, foda-se não tiver cara me esperando bem aqui já, né não é nessas casinhas aí só orar direto opa, eu vi passos no casinho não carai, até estacionei o carro, hein pra fuga ah, maruco, meu guerra ô, você vai fazer mais uma sala ou vai finalizar a live lá, pô? depende da demora dessa aqui e já são sete horas da manhã, velho caramba aqui é duas, pô, duas e trinta e quatro aqui é seis e trinta e quatro, me dá sete agora cê viu o drop que tá aí na sua frente aí, mano cê não rola nem a pau, tá maluco? o cara tá tudo vendo a live rato, tá tudo esperto tudo no ghost opa, tiro já, hein baixo, tá aqui em cima lá mesmo fecha a janela, é, fecha essa porta dele deixa eu ver se você não pegou nele não, calma rapa Toma um K, pra ele Ih, lá Ô, vai, pelo jeito, lá na live lá Não sei se você desativou Tá ligado aquela paradinha quando você acerta o cara? Parece que não apare... É, eu acho que não aparece Outra, toma outra Aparece sim, mano, tá maluco? Fui a live hoje, uma live gravou Uma live que eu fiz hoje, ontem Parece normal O cara tava mais um, ele cai Vai atacar a cara de novo, campeão, bora, bora Do alien do Snipe, bora Bora, maninho O cara rebondando, do alien do Snipe? Rebondou, porra Não é possível, rebondou Aí, nunca Colocou de janela Eu acho que ele tá nas janelas mais na frente, lá, ó Olha lá, de novo Mesma janela Pô, esse cara não morre, não, mano Tomou dois... Um capa Dois tipos de carne O cara não cai, mano O cara é... Tá usando a armadura do homem de ferro, viado Pelo jeito, ele tá solo, hein? Que diabos amigo dele não ajuda ele? Mano, o cara teve que tomar dois capas e dois tiros de carne pra cair, velho Porra, aí ele tá usando capacete 8 Não é possível, meu guerreiro Não entendi, mano Ele tá solo, não? Eu acho que ninguém vai querer salvar ele não, hein? Ah, mano, cadê os amigos dele? Não foi nada Olha o gás, hein? Ele vai morrer pro gás, com certeza Tá morreu Ele levantou ele Aí Ó, o último dos moleques, então... Tá vivo ainda, hein? Tá vivo ainda, hein? Eu vou a pé, mano Melhor, né? É Mas com certeza os caras vão estar te esperando, vão estar dando gosto Mas, o carro foi muito de atenção É, também Porra de carro Porra de carro Baraka, olha ali, mais ou menos no N Se eu não me engano, suas costas tem um também Posso me aonde? Que eu vi ele correndo por ali Nossa, não lembra de mim não? Joguei com você outras vezes também, pô Ah, mano, eu conheço tantos richard que é inscrito Eu lembro do assalto, do assalto eu lembro Joguei lá do Discord, tá ligado? Você jogando com os inscritos lá no Discord Capa 1, véi? Que isso? Nossa, tomou no meio da boca aquele ali Olha o outro não aberto Tá morto praticamente Tomou dois carros Tchau, tchau 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 Boa, moleque Olha o que o cara tem Nossa, WMzinha Ô, vai ser jogado bem pra caralho, pô Tomar um beicão aqui logo Pra garantir, né, véi? Eu tô jogando sempre com o time com inscrito aí, mano Na sala personalizada, só colar Fazer sala personalizada todo dia praticamente É bom que a galera treina também, todo mundo treina junto Ó Né E passa aqui Eu mato Ai, covarde Tira aqui pra tudo que é lado, guerreiro Tem nem Tá você e o time dos moleque aí, véi agora o Jones, esses bichinhos aí Que? poxa, não tá safe não, hein, mano essa pedra aí ai, tô meio da empada meu amigo, caramba Wzinha trabalha bem praticamente derrubou o squad quase todo inteiro ah, não morreu morre não, porra agora morreu vagabundo, dá like aí, mano, é nóis valeu pela jogatina, meu guerra valeu o Richard, valeu o Alexandre, valeu estamos juntos, meu guerreiro, é nóis Alexandre é barato só mandar lá, meu guerra é, Richard, o que? já, mandei 00009, é nóis é nóis é nóis tá baruco, meu guerreiro mais de uma partida original aí, galera só merece o like, clã, então não esquece de deixar aquele like sagaz se você não tá inscrito, se inscreve no canal e tem o live todos os dias fppzinho daquele barotão e a WM do pai como barosa, meu guerreiro trabalha muito, meu guerra é nóis